Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Uma vez eu fui, também lembro onde eu trabalhava, eu fui cobrir uma reunião da SBPC. Então, eu cheguei lá, eram milhares de trabalhos que estavam sendo apresentados. Eu falei, bom, então, se eu for tentar acompanhar tudo, eu não vou entender nada. Então, eu falei, vou pegar a parte que me é mais próximo. Então, eu peguei esse trabalho de psicologia. Tinha uns 300 trabalhos de psicologia. Quer dizer, só pegar esse setor já era um negócio quase inabarcado. E eu estava cobrindo aquilo e falei, quanto disto aqui vai ser noticiado? Praticamente nada. Ou seja, o estado atual das investigações científicas num país sem ciência, que é o Brasil, já se tornou um negócio esotérico. Ninguém vai saber. Vocês estão entendendo? Então, da onde vem essa ideia de que a grande mídia é a garantia? De que as coisas que são comprovadas têm que sair na grande mídia? Da onde tiraram essa ideia? Olha, eu vou dizer assim, a primeira experiência que eu tive no jornalismo. Ele tinha feito um teste lá, foi aprovado para trabalhar no Notícias Popular, que era aquele jornal que esse prêmio sai sangue. O jornal era chefiado por um sujeito romano que não falava português. Ele escrevia num negócio que eu chamava de franglais. E quem copia das caras dos artigos dele era eu. Ele se chamava de Jean-Béli. E eu pegava os artigos dele, passava para o português e assinava. Por João de Mello. Passaram-se meses. E um dia ele estava na oficina, olhando as provas. E ele falou, que é estar esse João de Mello? Então eu comecei a rir, evidentemente. Eu que estava tirando um pelo da cara dele. Mas é para perceber. Foram meses, né? Então, ele escrevia uns artigos assim. Conversando antes, o coronel Mochê Dayana, o fronte de batalha, ele não tinha saído da rameda Barão de Limeira. Era assim. E daí tinha outra sessão que ele fazia, que era a sessão de artes e espetáculos. Que era assim. Fulaninha, pegar uma cantora qualquer, fulaninha não tem talento. Daí a fulaninha ia visitar ele na redação e os dois para o motel. No dia seguinte, fulaninha tem talento. Isso era toda semana. E isso foi o primeiro sinal de jornalismo que eu vi na minha vida. De onde eu me deram para copinescar uma matéria que era assim. A Sofia Loren estava contribuindo para a campanha do câncer. Eu fiz a... João Mello, eu não gostou. Falou, não. Dizem que está com câncer. Assim. Pode inventar. Tinha um sujeito que trabalhava ali na redação, chamava-se Jorge Bordocan. Não sei se ele está vivo. Era um amigo meu, comunista pra caralho. Mas era boa gente, eu gostava dele. E ele era encarregado de fazer as matérias sobre fatos de natureza extraterrestre e sobrenatural. Então um dia ele fez uma matéria com a seguinte manchete. Na cidade tal tem até jacaré que voa de costas. Isso saiu, gente. Depois era a história do bebê de água. Escreveu duzentas matérias sobre o bebê de água. Depois era assim. A alma de ousadia. E assim por diante. O cara viveu fazendo isso, meu Deus do céu. Você pode chamar este reportário? Não, isso é 100% inventado. E a quem pertencia este jornal? Era a mesma empresa da Folha de São Paulo. Ou seja, a Folha de São Paulo fazia um jornal que tinha aparência de respeitável e fazia essa porcaria. que era para empregadinha doméstica, etc. Mas era o mesmo jornalismo, gente. As pessoas... A Folha tinha sete jornais. A gente passava de uma redação para outra. Eu trabalhei na Folha de São Paulo. Eu trabalhei na última hora. E assim por diante. Era a mesma empresa. Isso era o jornalismo, gente. Quantos jornalistas cultos eu conheci? Respondo, nenhum. Nunca, nenhum. Como pareceu um sujeito culto é porque o sujeito gostava um pouco de música clássica e ia comprar uns disquinhos. Isso era o máximo, você está entendendo? Não conhecia nenhum homem culto ali. Dizem que tinha existido antigamente. Mas o nível de cultura jornalista daquela época era incomparavelmente superior ao de hoje. Por exemplo, euros de português eram inadmissíveis. sempre tinha um copo e dez que era jogar fora o que você escreveu se tivesse errado. O meu editor de texto chamasse Silvio Franklin de Andrade e ele era um sujeito sádico. Ele, quando tinha erros muito absurdos, ele naturalmente riscava e grudava no moral para todo mundo ver ou humilhar o repórter. Graças a Deus nunca pendurou nenhuma minha. Mas era assim. Quer dizer, você era ridicularizado se não soubesse escrever português. Hoje, os caras, ninguém sabe e está tudo bem adquirir o direito de escrever em português errado. Quer dizer, por que confio nessa porcaria? Porque você tem que confiar em alguém. E se não tem nenhum item honesto, você confia no vigarista mesmo, que é o vigarista mais rico e mais importante. Pronto, cavou. Quer dizer, é a autoridade do que? Do dinheiro e da trapaça. É a autoridade moral da mentira. Bom, a massa vai cair nisso, mas você tem que cair também? Quantos amigos e alunos meus não vieram com essa história? Por que você acredita em tal coisa se nunca saiu na mídia? Eu acredito. Por que não saiu na mídia? Por que? Eu estou nessa porcaria de mídia vai fazer meio século, eu sei como se faz isso, porra. Então, eu sigo o negócio do Grosso Marx, eu não acredito em jornais que me aceitam como empregado. Agora, o pior problema cognitivo no Brasil é a inexistência de uma camada intelectual preparada. Porque se existe um círculo de intelectuais capazes de discutir seriamente as questões, um pouco do que eles discutem pode, como é que se diz, ecoar na mídia mais popular. E ajudar as pessoas a pensar e a tomar decisões corretas. Mas no Brasil, essa intelectualidade não existe, gente. Intelectual, hoje, é a Taís Obama, é a Amanda Cai, é a Veia Cavalhães. Isso é intelectual no Brasil de hoje. É o Felipe Moura no Brasil. E assim por diante. Isso se não for o Felipe Feto. Por não estar o Felipe Feto tendo um debate com o juiz da Suprema Corte. Gente, o que é isto, porra? Você imagina nos anos 50 temos aqui um debate entre o ministro da Suprema Corte e o Oscarito. O grande hotel. É a mesma coisa. Só que hoje acontece e ninguém nem estranha. Eu acho que a hora que o ministro da Suprema Corte topou um debate com o Felipe Feto ele ia ser demitido na mesma hora. porque ele está não apenas se rebaixando mas ele está corrompendo o país inteiro com isto. Esse cara especialmente boroso não tem o respeito nenhum por ele. Esse cara só tem o desprezo. É claro que é um imbecil. É claro que é um ignorante. É um incapaz. Ao aceitar o debate com o Felipe Feto ele confessa isso. Ele está no nível do Felipe Feto, gente. Ele está lá decidindo o destino de milhões de pessoas. Agora, se o seu culto culto da autoridade oficial chega a esse ponto quer dizer, você coloca um jumento veja, na Idade Média eles tinham a festa do carnaval. Era três dias onde tudo era permitido. Então o que os caras faziam? Eles colocavam uma prosquituta deitada no altar e faziam um jumento oficiar a cerimônia. O jumento rezava a missa para a prostituta. Eles faziam era permitido porque eram três dias de loucura. Só que hoje em dia eles não fazem isso no carnaval. Eles fazem o tempo todo. E se você sugerir que alguém faça isso no carnaval as pessoas vão ficar chocadas. Beteram a prostituta no altar e que errou. Aumentou muito a exigência moralista e a estupidez também cresceu junto. O povo cai nessa história todo por ignorância mas nós não podemos permitir que a classe falante que os intelectuais caiam nessa história. Isso não pode acontecer, gente. E tal que está acontecendo no Brasil o tempo todo. Tudo o que eu fiz no Brasil. Foi tudo planejado. A partir dos anos 80 eu planejei e disse para mim eu vou mudar o curso da história do Brasil. E eu fiz isso. Não foi muito difícil, não. Porque só tem idiota em tudo. Se você tem um pouco de cabeça você modifica o curumo das coisas e eles nem percebem quem fez. Quando eu comecei a soltar os artigos do imbecil coletivo eu sabia que eu ia destruir a autoridade moral da intelectualidade esquerdista. Mas não de toda ela. Só aqueles que eu podia atingir. Quem era os que eu podia atingir? Os mais importantes aqueles que escreviam no jornal que falavam na televisão que publicavam o livro etc. Aqueles que estão nas universidades escondidinho falando besteira para os seus alunos eu não podia atingir. Então eu peguei a parte mais pública e cortei a cabeça deles. Graças a isso começou a aparecer outras ideias ideias conservadoras liberais que eles não tinham espaço nenhum de jeito nenhum. Eles ficavam todos escondidos no porão. Começaram a aparecer ocuparam lugar nas livrarias começaram a sair no jornal. Mudou tudo e até elegeram um presidente conservador. Quem fez isso? Fui eu. Fui sozinho. Não veio falar em Graça Salgueira e o Torre Paula. Não brinca comigo. Não veio me nivelar com o mosquito. Por favor. Eu sei o que eu fiz. E sei alguns que entenderam um pedacinho que eu estava fazendo e me aguardaram aquele pontinho. Não vai comparar uma coisa com a outra não. Então deu certo? Deu. Só faltou o seguinte. Eu peguei os intelectuais mais importantes mas precisava pegar os do segundo escalão também. E isso eu não posso fazer porque isso é uma questão de quantidade. então qual seria a segunda etapa? Pegar os intelectuais de segundo time aqueles que não aparecem na mídia mas que estão nas universidades ensinando besteira para os seus aluninhos. Só que para fazer isso era precisar milhares de pessoas não bastava um só. Depois que eu cortei a cabeça da liderança eu falei precisa pegar o segundo escalão. Quem tem que pegar o segundo escalão? Os meus leitores e alunos. Só que no meio dos meus leitores e alunos apareceu um monte de gente que agora tem movimento conservador agora eu vou ser vereador eu vou ser deputado eu vou pegar um emprego público e vou eleger um presidente. Ou seja o meu trabalho não foi continuado por quem tinha obrigação de continuá-lo. Ele foi desviado para ambições eleitorais. que podiam ter esperado mas 40 anos não ia fazer a menor diferença. Onde que o pessoal perdeu o rumo? Então dizer essa foi a minha deficiência eu realmente eu não sei se eu não insisti suficientemente na coisa mas algumas vezes algumas pessoas vieram pedir ajuda para suas campanhas eleitorais e eu burro dei ajuda e o pessoal achou que era isso que eu queria não dei ajuda só porque essa pessoa era amiga eu queria bem ela pronto só isso era propriamente ajuda você estava estímulo é um estímulo claro estimulava as pessoas está subindo a vida está querendo subir na vida quer um empreguinho te ajuda a arrumar o seu maldito empreguinho era o dia até a joia esse porra só que quando ela quis entrar na política eu falei não faça isso que vai dar errado eu sabia que ela não tinha capacidade para a política claro que não tem para o jornalismo ela tinha mas no Brasil é o seguinte o sujeito matou um mosquito no instante seguinte era que ele pode matar um dragão não é mata dois mosquitos três mosquitos é assim que se faz quando se fizer a coleção de mosquitos você passa para as baratas depois passa para a lagartixa é assim por dentro agora no Brasil não passa do mosquito para o dragão não dá é impressionante como é que você vai comparar a responsabilidade de um jornalista com a responsabilidade de um legislador gente mulher passa de jornalista para deputado deputado faz leis ela tem capacidade de fazer leis é claro que não tem capacidade de fazer uma reportarela ótimo continua fazendo fica 20 anos fazendo isso você vai ser alguém foi o conselho que eu dei para ela você viu como foi a cara era política se viesse pedir o Alexandre Fulta viesse pedir conselho o cara passou de conselho para legislador gente né baseado no relatório do Luciano Aimeu Anos que é um bandidinho apenas Luciano Aimeu Anos escreveu lá resumos dos meus ensinamentos das coisas que eu nunca disse na vida que é o contrário do que eu penso e os caras leem isso acreditam tem general que acreditou meu Deus do céu o general que acreditou no Luciano Aimeu Anos tem que ser bem titular você não é mais general você não é nem cabo você é recruta volta para trás quer dizer o show de incapacidade que nós estamos dando é um negócio assombroso também depois eu fiz um outro teste eu escrevi um outro texto sobre as pessoas que me entendem errado eu falei eu vou escrever isso aqui vai aparecer um monte de gente dizendo que eu estou fazendo autopropaganda eu estou me fazendo de gostosão porque elas acham que é isso pessoas que nunca foram nada elas tem que se fazer de gostosão é o tal negócio nenhum moleque é o cara pelo menos ele tem que olhar no espelho e dizer eu sou gostoso não é assim? tem um pouco de consolo então é isso que eles fazem e eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa acontece o seguinte meu filho eu sou um homem de sucesso eu não preciso dessas coisas 40 anos atrás eu adotei eu lembro eu sei quem sou não adianta você me elogiar por virtudes que eu não tenho nem me criticar por defeitos que eu também não tenho eu sei quem eu sou eu sei minhas qualidades meus defeitos né mas sei assim precisão matemática então Deus foi bom comigo ele não deixou que eu me iludisse ele me deu inteligência me deu sim inteligência até notável porém ele me botou de irmão de um gênio matemático que entendia coisa que eu jamais vou entender e que quando eu lia livro de ciência livro do Newton eu tinha que pedir para ele me ajudar a parte matemática que eu não estava entendendo então eu sei minhas qualidades e sei meus limites desde pequenininho eu lembro quando eu fui para a escola né a professora tinha conhecido meu irmão dois anos antes e disse o seu irmão era um aluno brilhoso daí eu cheguei em casa e falei mãe o professor falou que o Luiz Paulo era um aluno brilhoso me lembro disso até hoje eu tinha muito orgulho do meu irmão e mas isso me ensinou a conhecer os meus limites quer dizer eu não me engano a respeito de mim mesmo quer dizer você é o maior filósofo não não sou o maior foi o Márcio Carlos Santos é óbvio eu sei quem está em cima e sei quem está embaixo agora o cara de baixo você acha que é gostosão e quer me analisar psicologicamente e de meus filhos para você me analisar psicologicamente você precisa viver 120 reencarnações daí você vai ter alguma experiência humana né daí você pode me entender um pouquinho agora no Brasil sempre que o cara não entenda o que você está falando ele dá uma explicação psicológica do que você está falando não é isso? então por exemplo o que eu disse aqui que é de todos os personagens que desde a juventude conheci nos meus jornalísticos e acadêmicos posso assegurar que nenhum absolutamente nenhum esteve jamais em busca da verdade da realidade substantiva do ser enquanto oposto ao não ser isso é literal nunca vi ninguém que estivesse interessado nisso o que todos queriam todos sem exceção era encontrar um grupo um movimento um partido uma igreja um formulário de crenças um clube qualquer ao qual pudessem filiar-se formal ou informalmente e aí encontrar amigos cuja identidade eles indicariam por contraste a figura do inimigo ou seja estava buscando uma identidade social a identidade social é lógico ela é a base da sua identidade intelectual é muito justo que você busque uma identidade social primeiro e identidade intelectual depois mas identidade intelectual ainda não é a busca da verdade depois que você tem uma identidade intelectual aí começa a sua busca da verdade a hora que as suas dúvidas a respeito de você mesmo acabaram aí você pode buscar a verdade eu lembro quando isso me aconteceu eu estava fazendo a barba eu olhei no espelho e falei pô já sei tudo a respeito de mim mesmo eu não sou mais problema agora eu vou me interessar por alguma coisa mais substantiva isso me aconteceu ou seja eu não tinha mais dúvidas a respeito de mim mesmo eu não sou mais assunto dá para entender? agora o que você quer que eu diga quando eu vejo esse cara que vem diagnosticar o meu pensamento e diz o seguinte ah primeiro palpite que eu li foi um professor da Osp o Olavo é teórico do Opus Dei daqui a pouco aparece o cara do Opus Dei dizendo não o Olavo é um herético gnóstico louco legal hein começou bem daí vem outro e diz ah o Olavo é agente islâmico e o outro diz não o Olavo é agente judaico ele trabalha para o Mossad e daí vem outro não o Olavo é o representante do pensamento tradicionalista guianoniano chuaniano e o outro diz não o Olavo é comunista não o Olavo é fascista o que você quer que eu diga dentro de tudo isso? que eu diga que eu diga que eu diga house he ou um tapar « Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto